Roda mais, roda mais uma vez, mais uma vez, mais pra esquerda. Pra cá. Vira embora. Delicious, delicious. Ela é vegetariana, Amadá. Ah, tadinho. Gente, que cabelo é esse? Dez chamadas desse número. Eu achei que podia ser uma coisa urgente. Gente, o que que é isso? Você me diga, foi preso. Ah, para com isso. Aqui é o quarto do pai dele, entendeu? Não tem nada a ver com Dona Marques. E um professor que eduquei tanta gente sobre educar meu próprio filho. É, mas aqui é o pai dele, ele sofre do coração, entendeu? Com licença. Mas o filme vai cair duro, hein? Pô, mas não tem nenhuma previsão não, Amadá. Tá vendo alguma bola de cristal aqui? Mas vem cá, ela largou o marido e fugiu com o filho. Não, mas como é que fica a questão dos atrasados? Aqui, a minha esquerda, essa primeira casa com o Tapume, preso. Muita oferta, gente. Faz uma pose bem bonita, vai. Você me irrita com essa tua alegria. Meu Deus! É Tintin, é praé quebrou um copo, tô irmão.